Uma nova disputa presidencial nos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden se mostra cada vez mais possível depois das primárias no estado de New Hampshire. A vitória do ex-presidente Donald Trump sobre a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, que esperava uma reviravolta em New Hampshire, fortalece a indicação do Partido Republicano no ex-presidente. Não há precedentes para um candidato vencer as prévias no estado e em Iowa e perder a indicação. Apesar disso, Haley afirmou que a corrida está longe de terminar e intensificou as críticas a Trump. No discurso de vitória, o ex-presidente sugeriu que ela seria investigada se fosse confirmada como candidata e garantiu que não será permitido que alguém ganhe a indicação quando teve uma noite muito ruim. Trump demonstra força mesmo respondendo a 91 processos. Já a vitória folgada do presidente Joe Biden na segunda primária democrata acende a possibilidade de uma revanche entre ele e Trump no pleito de novembro. Biden escreveu um comunicado e afirmou que o que está em jogo é a democracia, as liberdades pessoais e a economia.